Olá você de casa, nós estamos aqui no centro, viemos fazer umas coisas para cá, passamos aqui na frente e escutamos esse convite para ir visitar o museu. Aí eu lembrei que eu vim para cá sem a Dasha, porque eu sou solto, né? E a Dasha não viu a exposição do Napoleão da guerra de 1812. Então a gente pensou, pô, por que não viver? Porque a Dasha não viu e mostrar para vocês também um pouquinho. E essa história é muito louca. Até lembrei do canal dos meus amigos, o Se Liga Nessa História. Um abraço aí para o Ari. Está chegando o aniversário de Moscou, lá, 873 anos. 873 anos de Moscou. E daqui a pouco vai ser uma festa. Loucura! Vamos lá! E aí, estranhão ver isso aqui vazio? Não muito, porque na verdade é verão, né? Então não tem casaco para deixar. Mas sem mochila. Só você. Você tem muita gente de mochila na rua? Quem é prevenido não é de mochila, amor, vai por mim. Agora a gente vai procurar a tia pelo museu inteiro para deixar com ela a mochila, porque não vão deixar a gente entrar de mochila. Viu como tem que ter alguém para cuidar da mochila? Mas também, olha quantas mochilas tem aqui. Porque o povo não é prevenido. A gente vai ver lá dentro se está lotada desse jeito, é o que você está falando. Não necessariamente, não sei. Ah, já está só, está tirando o corpo fora. Acho muito fácil já. Eu sempre tiro o corpo fora. Aham. Porque meu corpo é mole. Olha assim. Na época? Acho que não tinha tanta tela em 1912. Na época sua. Hã? Era assim? Sim, sim. Ah, então é a exposição de sangue. Meu pai... Eu vou tirar porque não tem ninguém, gente. Meu pai é fascinado pela época da guerra de 1812. Tanto que ele tem coleção de soldadinhos, né? Com essa roupa... Ah, depois a gente filma. É, a gente faz. Interessante que essa guerra não deixou uma marca de mágoa entre russos e franceses. A gente meio que não era inimigo do povo, né? Entre os povos. Nem antes, nem depois. Nossa nombreza falava francês. Depois da guerra, continuava falando francês. Os franceses eram tutores, né? Das nossas... Das famílias reais, né? Das crianças. E nunca ficou... Deixou mágoa, né? Isso é um ponto interessante. E quando o exército russo chegou até o Paris, As freiras, inclusive, criaram... Uma roupa nova, uniforme, para o exército russo. E o exército russo foi recebido com muita festa. Loucura de pensar isso hoje em dia, né? Sim. E essa aqui era a roupa que o rapaz do batuque usava. Que era o menino que era na frente, né? Para dar ritmo na marcha. Devia ser só estranho usar sem calça isso, né? Você tem que estar muito à vontade com seus amigos. A calça tem outra exposição, né? Ah, é verdade. O viajou. E aqui tem uma estátua típica do Napoleão. E essa mãozinha aqui, ele tá ali, tá faltando um negócio, tá vendo? Era uma caneca. Que geralmente ele falou, Fala, meu bruxo, serve mais um aqui para os meninos. Só que aí ele falava em francês, né? Fala, meu bruxão. Traz pra mim, bora cerveja para os meninos também. Saudade, Alexia. Você tá certo, parece que é original. Não, quando eu estive errado, amor. Só aquela vez que eu achei que eu não tava certo. Você quer dizer, pessoal, você tá aí, tá em copia. Bom, se as chaves fossem desse tamanho até hoje, a Dash ia perder bem menos chave. Porque é do tamanho da sua cabeça, chave. Né, amor? O quê? É assim, se as chaves fossem desse tamanho aqui, você nunca ia perder uma chave. Ah, você não acredita no meu potencial? Isso daqui é uma das coisas que eu acho mais incríveis que tem aqui nesse museu, que é a cozinha perso... Pessoal. A cozinha pessoal do Napoleão. Então, na caravana que ele ia, ele não ia comer marmita junto com os caras, né? Tinha que ter um negocinho mais elaborado pra ele. Então, essa era a cozinha de viagem que acompanhava. Então, não dá pra entender muito bem, mas o que eu acho é que isso daqui é um grande fogão e ali tem uma boca e tem uma chaminé que sai ali do lado. Então, provavelmente, toda a comida dele era feita aqui e a galera devia comer comida fria. É tipo como levar um micro-ondas durante a viagem, só que esse era o micro-ondas da época. Puro luxo. Puro luxo? Mas não dá pra entender exatamente o que é cada coisa. Eu precisava de um francês aqui pra me explicar. Alexi, que saudade de você. A gente sabe como é que francês é bicho chato com comer, né? Se tiver alguma dúvida, só olhar a carinha. Você já comeu qualquer coisa? Loupas bonitas pro seu cavalo. Você encontra aqui. Quem vê assim, pensa que era grandão, né? A cabeça dele é até maior do que a sua. É. E olha que minha cabeça é grande, hein? Amor, todo mundo sabe. Não precisa falar disso só toda vez. Não precisa de um museu pra mostrar isso. A moda dos nossos padres da época. Tudo feito à mão. Aqui. Uma ordem do Alexandre I. Eles me parecem, pela culpa, tudo gente não muito grande. Mas andar com essas armas, longe, todo dia, e ainda batalhar, precisa de muita força. O russo, que é o kitzinho do chá, né? O russo, planta de um chá. E também tem um kit da marmita ali, ó. Um compartimentinho pra você colocar o sal, talher pra carne, talher normal, sopa, faquinha. É, o russo também sabe se alimentar. É verdade. Pra que a gente precisa de fogão se tem fogo no chão? Exatamente. Agora tá. E aqui a gente tem, ó, uma gravura da Batalha de Moscou. E a carinha do Napoleão falando assim, ó lá, Pierre, os russos tão brigando mesmo, hein? O general russo... Jean-Leon. George Kajuru. Tá aqui, vou botar a fotinha aqui do lado pra vocês verem se não é o George Kajuru. E essa parte aqui já começa a mostrar um pouquinho o desespero do Napoleão. Que as tropas francesas venceram, venceram assim, empataram, né? Não dá pra dizer que ganharam, porque foi muito equivalente ali as perdas pras duas tropas, mas o exército russo recuou duas vezes até chegar em Moscou. E aí os franceses cercaram Moscou e começaram a esperar a rendição. Então Napoleão mandou uma carta pro imperador russo, falando, e aí, vamos se render? Bora entregar esse lugar show de bola pra mim e tudo mais. E a resposta não chegava, e a resposta não chegava. E a gente tem duas pinturas aqui que mostram essa angústia dele esperando, né? Tipo, a resposta, sabe quando você manda a mensagem, dá os dois sinaizinhos de entrega, e aí depois dá de visualização e a pessoa simplesmente não te responde? Foi isso que aconteceu. Então tem aqui o Napoleão esperando a resposta. E aqui já ele boladíssimo, chateado com essa história que ninguém mandou resposta pra ele. Mostraria, amor. Olha lá ele, boladíssimo. Ninguém queria uma resposta mesmo, essa cidade é uma merda. Então, depois de não ter resposta, o Napoleão resolveu invadir a cidade. Só que assim que ele invadiu, já deu pra perceber que algo de errado não estava certo. Porque a cidade estava completamente vazia. Existiam, sim, algumas pessoas nas ruas, mas é porque as lideranças mandaram soltar os prisioneiros, né? Pra deixarem nas ruas. Então tinha uma galera saqueando os lugares e tudo mais, porque não sabiam o que ia acontecer. E os soldados franceses. E aí o Napoleão resolveu invadir o Kremlin. Enquanto ele estava dentro do Kremlin, avisaram que tinha começado um incêndio. E aí eles não sabiam se eram os franceses que tinham começado a fazer esse incêndio. Mas era um incêndio com uma proporção gigantesca, que já estava acontecendo há algum tempo. E aí os franceses tiveram que abandonar Moscou rapidamente. O que fez com que o Napoleão ficasse pensando, não dá pra entender a alma russa. Tipo, ao invés de me entregar, eles resolveram destruir tudo. E aí tem duas pinturas aqui, uma é de Moscou ardendo em chamas e uma outra é do Napoleão saindo de Moscou com tudo queimado. Eles tentaram também explodir o Kremlin. Explodiram, conseguiram explodir, fazer um estrago em algumas torres. Mas em geral não conseguiram. E aí quem eles encontraram vivos eles executaram. Mas já não eram mais a galera de Moscou, eram os prisioneiros da cidade. E essa daqui é minha predileta, porque ela representa o desânimo dele. Porque, pô, ele conquistou o lugar, ele tá dentro da morada dos Kizares. Só que ao mesmo tempo ele não tem nada. Então ele tá ali encostado, então caramba, toda essa treta pra nada. O que mostra que às vezes o desprezo machuca mais que um tiro. E aí é onde a história começa a ser escrita da maneira que a gente lembra. Porque a grande derrota do exército francês, assim como o exército alemão de Hitler, foi para o frio. Claro que você tem batalhas importantíssimas, mas o frio ele foi um agente crucial pra vitória russa. Principalmente aqui nessa guerra de 1812. Então o Napoleão perdeu mais da metade dos seus soldados pro inverno. E o inverno nesse ano veio muito antes do que é de costume. Então isso daqui é uma roupa do Napoleão durante a jornada dele de volta à marcha, de volta a Paris. E muitos soldados morreram, ficaram no meio do caminho para o frio. E aqui são os exemplos disso acontecendo. Você sabe que na história da Rússia, esse frio chegou com tanta antecedência, só duas vezes? Que foi na Segunda Guerra e nessa guerra, né? Sim, isso fez o povo pensar que o deus está do nosso lado. Sim, e que o frio é um agente russo. Isso já é a versão brasileira. E a elite, né, do exército era quem tinha roupa pra esse evento. Então boa parte dos soldados estavam realmente só com a roupa de patrulha, com a roupa com uniforme, né? Com um... Então muitos deles ficaram pelo caminho. É interessante você ver que sempre que tá faltando são as mesas e os calçados, porque é a primeira coisa que some. Some por quê? Porque alguém levou, né? Sim.